Olha o passarinho, que bem que ele canta, quando está cantando parece que tem uma guitarra na garganta. Olha o rosto, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balser. Olha o passarinho, chega a primavera, canta a cotovida. Melgos e pardais cantam nos beirais, ao romper do dia. Olha o passarinho, que bem que ele canta, quando está cantando parece que tem uma guitarra na garganta. Olha o rosto, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balser. Olha o passarinho. Olha o rosto, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balser. Olha o rosto, vai fazer o ninho, cantando sem medo dentro do balser. Olha o rosto, vai fazer o ninho. Olha o rosto, vai fazer o ninho. Olha o rosto, vai fazer oę. Obrigado.